Olá amigos da Master Fuel, dessa vez eu trouxe pra você essa faca aqui ó Pra corte de 4 fantasmas aí por vez, olha que perfeição aí no corte É isso aí, a gente vai gravar o teste aqui na máquina da Flock Color Se você gostar do vídeo não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no nosso canal do Youtube Página do Facebook e Instagram, que a gente sempre posta novidades todos os dias aí, tem novidades pra vocês É isso aí, olha que legal esse fantasminha Já sai 4 aí por vez, olha que bacana Vou falar sobre a medida dele, ele tem 3 centímetros por 3.5 É isso aí, deixa aquele like e aquele comentário, máquina da Flock Color